Para passar na prova do DETRAN, não tem segredo, você estando aqui já estudando, é um grande passo para o seu caminho da aprovação. Seja muito bem-vindo ao CFC Digital, eu sou o Rafael Almeida, se concentre. Tem caderno para fazer anotação? Faça sua anotação, porque dessa forma fica gravado no seu subconsciente e pode ter certeza que você vai evitar surpresas no dia da sua prova. E eu quero que você vá lá para gabaritar, vá com esse pensamento que você vai ver que vai dar super certo. Na aula de hoje, trouxe 20 questões para nós resolvermos juntos, muita legislação em direção defensiva, estou tentando fazer a semana da legislação em direção defensiva, se aparecer alguma diferente aqui, não tem problema, mas o foco nessa semana é legislação em direção defensiva. inclusive amanhã na live, que é toda quinta-feira às 15 horas, eu faço a live aqui no canal e convido a participar, se você não é inscrito, se inscreve aí já para você receber essa notificação da live. Eu vou tentar trazer a grande maioria das questões de legislação em direção defensiva também. Hoje são 20 questões. Bora colocar uma meta boa aqui hoje? Vamos tentar acertar pelo menos 16? Bora lá para a nossa primeira questão, rumo à nossa aprovação. Questão número 1. Que ação o condutor não poderá realizar nos trechos, em curvas, nos aclives sem visibilidade, nas passagens de nível, nas pontes, nos viadutos e nas travessias de pedestres? Alternativa A. Observar a velocidade regulamentada para a via. B. Conduzir o veículo com a tensão redobrada. C. Efetuar a manobra de ultrapassagem ou de manter uma distância de segurança dos demais condutores. O que esse condutor não poderá realizar? O que esse condutor não pode fazer ali? Em qual tipo de via? Nas passagens de nível. O que é passagem de nível, Rafaão? Cruzamento. Nas pontes, nos viadutos, nas travessias de pedestres. Você não pode ultrapassar. Se você colocou a alternativa C, muito bem. Todo esse enunciado aqui é um artigo do Código de Trânsito Brasileiro. E eu explico detalhadamente dentro do meu método que é o plano B do CFC Digital. Então se você sente dificuldade nas matérias que englobam sua aprovação, vem para o plano B que eu tenho certeza que você consegue ser aprovado já logo na sequência. Lógico que exige do seu esforço, da sua dedicação e do seu foco. Mas eu tenho certeza que você estudando conteúdo, consequência, na ordem correta, fazendo exercícios que tem 420 questões, 25 aulas gravadas, mais meu suporte via WhatsApp, você consegue sua aprovação. É o método que mais aprova no Brasil. Olha só a minha aluna Fernanda de Minas Gerais o que ela deixou aqui para mim. Ouve só o depoimento dela. Oi Rafa, tudo bem? Então Rafa, dessa vez eu falei assim, ah, eu só vou revisar algumas matérias. Na verdade, eu ouvi seu áudio, né, depois e eu estudei, eu estudei duas vezes todas as disciplinas. Eu sou muito disciplinada assim, sabe, e eu estudei tudo, eu revia, eu estudei pra caramba, sabe, pelas suas aulas e assim, as suas aulas foram fundamentais para eu ter o conhecimento e de fato aprender, né, muito, muito mesmo. E eu estava acertando assim, é porque eu fiz simulado várias vezes, então eu estava acertando tipo 80% quase em tudo, né. E quando eu fui fazer a prova, realmente teve um nervosismo, uma ansiedade, a primeira, mas eu fiquei bem assim, decepcionada de não ter passado, né. Só que em nenhum momento eu estudei pelo simulado do Detran, porque ele mostra muitas pegadinhas. Aí as minhas amigas, não, estuda, estuda, estuda. Aí eu falei, ah, quer saber, vou, não vou ficar estudando muito não, porque o conhecimento eu adquiri. Aí eu peguei e fui fazendo os simulados dois dias antes de fazer a prova hoje e assim, dez questões caíram ali, me ajudaram muito. E eu consegui acertar 27 rei 3 só, mas suas aulas foram assim, incríveis, adorei conhecer você, o seu trabalho, viu. Parabéns, parabéns mesmo. Agora partiu prática. Partiu prática, isso aí, Fernanda, meus parabéns, fico orgulhoso. Aluna muito dedicada, estudou o plano B duas vezes, duas vezes, isso que é disciplina, imagina. Aí é assim, é porque machuca no nosso bolso ser reprovado. A Fernanda tinha sido reprovada a primeira vez e agora na segunda ela quase gabaritou. Então, Fernanda, sucesso nas suas aulas práticas, obrigado de coração de ter deixado eu participar do seu processo de habilitação. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus ilumine seu caminho e sucesso. Quer fazer parte do plano B ser aprovado igual a Fernanda? Link tá aqui na descrição, QR Code aqui do lado, pode ter certeza, vou te dar um suporte ali, vou te ajudar a você conseguir sua aprovação. Vem pro plano B, o método que mais aprova no Brasil. Obrigado, Fernanda, por esse depoimento maravilhoso. E vamos lá pra nossa próxima questão, questão número 2. Quais os cuidados devem ser seguidos ao estabelecermos a distância adequada para sinalização de acidente ocorrido à noite? Alternativa A, apenas dobrar as distâncias. B, proceder da mesma forma caso o acidente fosse durante o dia. C, apenas utilizar sinais luminosos ou dedobrar a distância e utilizar materiais luminosos? Coloca sua resposta aí nos comentários, aí você se pergunta, Afonso, você não ia falar de legislação em direção defensiva? Sim, porém aqui envolve muita legislação em direção defensiva, por quê? Tá falando de ocorrido em acidente durante a noite, é uma condição adversa, ok. E quando a gente fala de sinalização do local do acidente, você tem que saber a velocidade das vias que tá em legislação de trânsito. Vou te dar um exemplo. Ah, qual é a distância que você vai sinalizar o local do acidente e uma via arterial? É desse jeito que o Detran pergunta, a grande maioria das vezes, tá? Você fala arterial 60 por hora, ok? Quantos passos longos você vai sinalizar? 60 passos longos de dia e pista seca. Se for à noite, na chuva ou na neblina, ó, condição adversa, direção defensiva. Você tem que dobrar os passos e utilizar materiais luminosos. Mas, no caso, o nosso próprio triângulo, ele já é ali refletivo, então é um material luminoso, tá? Aqui a resposta correta vai ser a alternativa D, dobrar a distância e utilizar materiais luminosos. Respondeu a D? D, questão número 3. C maior de 21 anos para dirigir é uma exigência para os condutores. Alternativa A, de transporte de produtos perigosos. B, de transporte de emergência. C, de transporte coletivo de passageiros. Ou D, todas as alternativas estão corretas. C maior de 21 anos para dirigir é uma exigência para que tipo de condutor? Do MOP, transporte de produtos perigosos. Sim. Transporte de emergência. Um SAMU, você vai fazer o curso de transporte de emergência. Sim. De transporte coletivo de passageiros. Sim. Então, todas as alternativas estão corretas. Alternativa D, respondeu ela, questão número 4. É obrigatório o uso de capacete motociclístico. Sobre esta afirmação, identifique a alternativa incorreta. Olha só, pegadinha, hein? Pode ser, né? Ou interpretação de texto. Alternativa A, é obrigatório para condutor e passageiro do veículo? B, deve estar afixado a cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular em gate? C, o capacete avariado ou danificado não compromete a sua eficácia? O D, o capacete utilizado deve ter um certificado do Inmetro. Incorreta. É obrigatório para o condutor e passageiro? Sim. Coloca nos comentários agora. Se o seu passageiro ou você, condutor, tivesse aí um capacete, qual tipo de infração? Leve, média, grave ou gravíssima? Coloca aí, quero ver se você acerta. Deve estar afixado a cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular? Cinta jugular, aquele engatezinho aqui que vai embaixo do nosso queixo. Sim. O capacete utilizado deve ter certificado no Inmetro? Sim, também. Agora, capacete avariado, danificado, não comprometem a eficácia? Sim, ele compromete. Essa é a resposta incorreta. Alternativa C, questão número 5. A segurança viária está relacionada a vários fatores e todos são importantes. Marca alternativa que identifica a principal causa de acidente no trânsito. Alternativa A, presença de animais cruzando as vias. B, o comportamento humano ao transitar. C, vias mal conservadas. D, manutenção inadequada dos veículos. Vamos analisar aqui a questão. A segurança viária está relacionada a vários fatores e todos são importantes. Agora vem a pergunta, né? Marca alternativa que identifica a principal causa de acidente de trânsito, ou sinistro de trânsito, como está vindo em muitas questões já. O que que identifica ali a principal causa? Presença de animais cruzando a via. Opa! Comportamento humano ao transitar. Vias mal conservadas ou manutenção inadequada dos veículos. Aí você vai ter que pensar, sempre que eu falo isso daqui, eu até passo no início de direção defensiva dentro do plano B. Eu falo assim, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que 90% dos acidentes é causado por falha humana. Aí vem 90% falha humana, 6% é pela via e 4% por falha mecânica. Então, presença de animais cruzando a via não vai ser a principal causa de acidente de trânsito. Elimina aqui. Vai ser qual a principal causa de acidente de trânsito? O comportamento humano. Por quê? 90% dos acidentes. Se você colocou a alternativa B, muito bem. Questão número 6. As condições adversas de luz podem ocorrer. Alternativa A. Tanto durante o dia quanto durante a noite. B. Somente em locais desprovidos de iluminação pública. C. Apenas quando há escassez de luz. Ou D. Apenas à noite. Durante o dia e durante a noite. Durante o dia, o sol direto nos seus olhos causa o ofuscamento. Ou à noite, na contramão de direção, um veículo com o farol alto ligado ou com o farol desregulado que vem direto nos seus olhos. O que é o ofuscamento, Rafão? É a perda momentânea da nossa visão. Resposta correta. Alternativa A. Tanto durante o dia quanto durante a noite. E também pode acontecer a penumbra. Saída e entrada de um túnel ou a passagem da noite para o dia, tá? Isso acontece ali, a penumbra. Respondeu A. Questão número 7. Os sinais luminosos têm a função D. Alternativa A. Controle do fluxo de pedestres e alerta nas ultrapassagens. B. Regulamentação de manobras. C. Controle de fluxo de veículos e pedestres. Ou D. Orientação de motoristas e pedestres. Sinais luminosos. Semáforo. Tanto para o pedestre quanto para o carro. Geralmente no cruzamento você vê o semáforo para o carro, vermelho, amarelo e verde. E o do pedestre, vermelho e verde e vermelho intermitente. Que quando vai falar para o pedestre, ô, acabou a travessia aí, não atravessa não. Vermelho intermitente, tá? Serve para controlar o quê? Tanto o veículo quanto o pedestre. Se você colocou a C aqui na número 7. Muito bem. Bora lá. Questão número 8. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas só poderá ocorrer. Alternativa A. Para carga e descarga de mercadorias. B. Para o embarque. D. Passageiros. C. Para entrada ou saída de imóveis. Ou D. Onde não houver largura suficiente da pista. Afão, passeio. Mesma coisa que calçada, tá? O carro pode circular pelo passeio? Aí você pensa de bate-pronto. Não. Como que você faz para entrar na sua garagem? Seu carro vira um drone? Então você já pensa dessa forma. Dessa aqui você não vai esquecer nunca mais. O seu carro pode entrar e sair da garagem e automaticamente você tem que passar pela calçada? Vai entrar e sair de um posto? Tu vai passar pela calçada? Vai entrar e sair de um estacionamento ali? Vai passar pela calçada. A resposta correta é a alternativa C. Para entrada e saída de imóveis. Não tem outro jeito, né? Agora, você fala assim, nossa, o trânsito está paradão. Vou de moto aqui cortar pela calçada. Infração gravíssima. Toma cuidado com isso, tá? Questão número 9. Dar passagem pela esquerda quando solicitado. Alternativa A. É uma opção do condutor? B. Só deve ser permitido quando se trata de motocicletas? C. É apenas uma questão de educação do condutor? Ou D. É dever do condutor de veículo automotor? Me diz aí, o que você vai responder aqui? Dar passagem pela esquerda quando solicitado. Ah, é uma opção do condutor? Não, não é opcional. É obrigação. Aí você vai falar por quê? Porque pela esquerda é para os veículos mais rápidos e para efetuar outra passagem. Se esse veículo está mais rápido do que você, vai para a faixa da direita. Pronto, está resolvido. Você cuida da sua vida, de fato mesmo. Porque você fala assim, ah, mas eu estou 80, havia 80, ele tem que andar 80. Cuida da sua vida. Se ele estiver andando assim, você tem que deixar essa pessoa passar. E de fato você está cuidando da sua vida, como eu sempre falo aqui no canal. Porque se você não deixa passar e a pessoa fica ali querendo te empurrar atrás ali, aí esbarra no seu carro, dá um acidente de trânsito e você acabou não cuidando da sua vida. Aqui a resposta correta vai ser a D. É dever de todo condutor de veículo automotor. Questão número 10. A pessoa que pretende habilitar-se na categoria D deverá preencher qual desses requisitos a seguir. Alternativa A, estar habilitado no mínimo a um ano na D. Pô, você vai se habilitar na D, você vai ter que ter um mínimo um ano de D? Não dá, né? Já vou até eliminar essa. Ficou fácil essa. B, estar no mínimo a dois anos na categoria B ou no mínimo a um ano na categoria A. C, estar habilitado no mínimo a um ano na categoria B ou no mínimo a dois anos na categoria C. Ou D, estar habilitado no mínimo a dois anos na B ou no mínimo um ano na C para ir para D. O que você me diz aí agora? Agora eu quero que você me responda. Rafa, eu acho que é a B. Vamos analisar a B. Estar habilitado no mínimo a dois anos na B até aqui, ok. Ou no mínimo a um ano na categoria A. De jeito nenhum. Aí você vai falar por que não, porque a categoria A é para moto, motocicleta, duas ou três rodas com ou sem carro lateral. Para você ir para D, você tem que estar habilitado em um veículo de quatro rodas, que no caso é a B. Aí ok. Agora vamos eliminar a B. Vamos ver a C. Estar no mínimo a um ano na B. Opa, se você já sabe que são dois anos na B para ir para D, essa daqui já não pode ser. Elimina. E aí tem a alternativa D, que é a resposta correta. Estar habilitado no mínimo a dois anos na categoria B ou no mínimo a um ano na categoria C. Respondeu ela? Questão número 11. Na situação representada abaixo, a atitude correta do condutor do veículo azul é... E aí, o que você me diz quanto a essa questão aqui? A condição acidente, o veículo azul, ele viu isso acontecendo. Se esse veículo azul, ele não parar aqui no acostamento, ele vai tirar o veículo de fluxo, vai deixar aqui o veículo, vai ligar seu pisca-alerta e aí a via, vamos supor aqui que é lá 80 por hora. Quantos metros esse condutor vai sinalizar de pista seca, 80 passos longos, colocou o triângulo aqui no cantinho da pista e ligou para o socorro especializado? Se ele não fizer isso, além de ser uma infração gravíssima, penalidade de multa de R$ 1.467,35, mais a suspensão do direito de dirigir, ele vai responder por um crime de omissão de socorro. Pegou essa? Então, você não vai poder passar pelo acostamento e seguir viagem. Você não vai passar pelo acostamento e procurar o posto da polícia rodoviária. Não. Elimina A, elimina C. E você não vai parar no acostamento para fazer com que outros veículos parem também. Por isso que serve a sinalização de trânsito. Se outra pessoa quiser parar para ajudar, ok. E começou a aglomerar, aí já vira bagunça, né? Resposta correta aqui, alternativa B. Parar no acostamento, sinalizar e acionar o socorro médico especializado. Bora para a questão número 12. De acordo com suas finalidades, as placas abaixo são classificadas respectivamente nos seguintes tipos. Alternativa A, advertência, obrigação e regulamentação. B, orientação, obrigação e indicação. C, indicação, regulamentação e educativa. O D, advertência, regulamentação e educativa. Eu sempre venho falando dessas placas para você aqui no canal. Viu placa amarela, advertência, vermelha, borda vermelha, regulamentação. Placa branca, educativa. Não feche cruzamento. É educativa. Motorista, use o cinto de segurança. Motorista, use o capacete. Motorista, utilize o farol baixo mesmo durante o dia. Então, vamos lá. A primeira, vou colocar um A, de advertência. A segunda, um R, de regulamentação. E A, branca, de educação. Ficou are. 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 Alternativa D, advertência, regulamentação e educativa. Respondeu a D? D, questão número 13. A habilitação na categoria D te dá direito de conduzir o veículo motorizado. A alternativa A, de peso maior do que 3.500 kg. B, para transporte de cargas perigosas. C, para transporte de passageiros tendo até 8 lugares excluindo do motorista. D, para transporte de passageiros cuja lotação exceda 8 lugares excluindo o motorista. C, para transporte de passageiros. C, para transporte de passageiros cuja lotação exceda 8 lugares excluindo você ou motorista. Micro ônibus, ônibus e assim sucessivamente. Se você colocou a alternativa D, muito bem. Questão número 14. Entende-se por condições adversas. Analise essa com carinho para você acertar, hein. Alternativa A, situações inadequadas geradas exclusivamente pelas autoridades de trânsito que podem causar acidentes. B, condições pessoais do condutor ou fora do seu controle que podem causar acidentes. C, condições geradoras de riscos e acidentes de trânsito totalmente fora do controle do condutor. D, situações normais de trânsito que, por distração do condutor, podem gerar riscos e até acidentes. O que você me diz por condições adversas? É um agente da autoridade de trânsito que vai gerar uma condição adversa? Não, então eu consigo eliminar a A. A, D, situações normais de trânsito são condições adversas? Não, elimino a D. Agora você tem a B e a C, condições pessoais do condutor ou fora do seu controle. Ou C, condições geradas de riscos de acidentes de trânsito totalmente fora do controle do condutor. Você tem um volante na mão, pedal de acelerador, freio e embreagem. É totalmente fora do seu controle? Se você está dirigindo defensivamente, vendo tudo o que acontece ao seu redor? Não, elimina a C. O que ficou para nós? Condições pessoais do condutor, física ou mental. Ou que pode sair fora do seu controle? Por exemplo, a chuva, a neblina. Não tem como você controlar isso. São Pedro, Deus, vamos lá, acaba aí com a chuva, acaba aí com a neblina. Não, é fora do seu controle, você não manda em nada. Resposta correta, a alternativa B. Condições pessoais do condutor ou fora do seu controle que pode causar acidentes. Se essa aparecer na sua prova, tenho certeza que isso daqui você vai acertar. Questão número 15. Os condutores de veículos que estiverem habilitados na categoria B, C, D ou E só poderão dirigir veículos na categoria A, quando submetidos e aprovados os exames. Alternativa A. Psicotécnico e direção em motocicletas. B. De sanidade física e mental. Psicotécnico e direção em motocicletas. C. De legislação de trânsito e direção veicular em motocicletas. D. De aptidão física e mental e prática de direção veicular. Você já está habilitado na B, ou na C, ou na D, ou na A, e você quer incluir a categoria... Ou na E, né? Perdão, falei a A. Ou na E, e você quer incluir a categoria A na sua CNH, porque você acabou de comprar uma moto. O que você tem que fazer? Chegou lá na autoescola, lá, fala, vim incluir a categoria A na minha habilitação. Então, eles vão falar, vai lá fazer esse exame aqui, ó, médico e psicotécnico. E depois, preciso passar pela teoria de novo? Não. A teoria você só passa uma vez na vida. A não ser que você passe por uma reciclagem ou uma cassação, né? Mas, se você é um bom condutor, você só passa uma vez na vida. Ah, então quer dizer que se um dia eu for incluir a categoria A, eu não preciso fazer prova teórica? Não. Obrigado. A gente já comemora, né? Então, você vai fazer exame médico, mas você tem um psicotécnicozinho ali pra fazer. Que eu vou falar pra você que tira a nossa, né? Tira a gente de prumo, né? Mas, beleza. Aqui, e a prática de direção? Quantas aulas? 15 aulas, né? Que você vai fazer de moto. E exame prático. E toma aqui sua CNH. Aqui a minha novinha chegou, turma, ó. E eu rebaixei minha categoria. Até preciso mudar aí, ó. Eu preciso até mudar aí no YouTube que tá a categoria D, né? Então, agora, ó. Tem o D aqui, é de definitiva. Mas, habilitação do modelinho novo, ó. Top. O professor, ó lá. Demorou, mas chegou, né? Habilitação do modelinho novo, já. Aqui tem um D de definitivo. No sua, sai uma letrinha P aqui. Depois eu vou fazer um vídeo sobre essa habilitação aqui pra vocês. Mas, ficou legal. Eu vou deixar até as informações. Não vou tirar nada, não. Só vou tirar, né? O CPF, claro. Mas, depois eu vou passar aqui pra vocês, tá bom? Aqui, a alternativa... Vamos lá, na questão. Não, aqui é a alternativa D de aptidão física, mental e prática de direção veicular. Ora, questão número 16. O condutor, quando ultrapassado por algum outro veículo, ele deverá... Alternativa A, facilitar a ultrapassagem, observando o que acontece ao redor. B, permitir a ultrapassagem aumentando a velocidade. C, reduzir bastante a sua velocidade até alcançar a velocidade mínima permitida da via. Ou D, buzinar para avisar que está permitindo a ultrapassagem. Um condutor, quando ultrapassado, você, quando estiver sendo ultrapassado, o que você deve fazer? Você deve permitir a ultrapassagem, mas não reduzir bastante a sua velocidade. Porque, se o condutor de trás, ele está querendo ultrapassar, ele já está vendo que você está de forma lenta. Então, você não precisa tirar tanto o pé do acelerador ao ponto de ficar na metade da velocidade da via. Isso pode causar um acidente de trânsito até. Então, por exemplo, você está a 60 por hora, a via é a 80, o condutor de trás quer te ultrapassar. O que você vai fazer? Tira o pé do acelerador, deixa a pessoa ultrapassar e está tudo certo. Aqui a resposta correta. Alternativa A, facilitar a ultrapassagem, observando tudo o que acontece ao seu redor. Respondeu A, questão número 17. A placa de advertência A36 alerta usuários da via que há... Alternativa A, cuidado animais, B, tráfego de animais, C, cuidado animais à frente ou D, animais selvagens. Se você não leu as placas lá, essa daqui eu vou falar para você. Pode ser que você responda A. Você sabe o nome da placa? Não sei, professor. Você não concorda que A poderia estar certa? Sim, mas não. Não está, não. B, tráfego de animais. Também é tráfego, não é tráfico, é diferente. Não, elimina. Cuidado animais à frente. Poderia ser, não é placa de advertência, um potencial perigo que vem à frente? Sim, professor. Não. O nome da placa é animais selvagens. E se tivesse um boi, mini boi, mini boi, boi, boi? Aí na placa seria somente animais, tá? É o nome da placa quando tem um mini boi, mini boi, boi, boi. Agora, se tiver o veado, o veado é animais selvagens, ok? Alternativa D, questão número 10. Os passageiros de motocicletas devem se atentar para a seguinte recomendação. Alternativa A, somente colocar o pé na pedaleira. Quando estiver em pé, B, subir na moto antes do piloto. C, sentar longe do piloto segurando na sua cintura ou quadril. Ou D, segurar mais firme no piloto, nas arrancadas e nas freadas. O passageiro da motocicleta deve atentar para as seguintes recomendações. Você tá ali, sentadinho atrás do passageiro. Bacana você sentar, colocar a mão na cintura do passageiro. Ah, eu não gosto, vou segurar aqui, ferro atrás da moto. Gente, se você soubesse o tanto que isso dá uma desestabilizada na moto, você não faria isso. Ah, eu não gosto de segurar na cintura. Prende suas pernas na cintura do motorista. E se você puder, segurar na cintura também. É a melhor forma, tá? E geralmente quando o piloto vai frear, você fica atento. Não faz corpo mole não, porque o piloto tá aqui na sua frente. Vou colocar a água aqui. O piloto tá aqui assim na frente. Ele faz uma frenagem assim, você dá uma cabeçada no capacete dele. Então fica atento você como passageiro na frenagem e nas arrancadas da moto. Porque se você não segura na cintura, você só tá segurando com a perna. Na arrancada, ó. Ui! Você fica... Ui! Legal, né? Aqui é a alternativa D. Segurar mais firme no piloto nas arrancadas e nas freadas. Respondeu a D. Vamos lá, questão número 19. Vamos analisar aqui. O que você tem que pensar? E analisando. Até 50 anos, você renova a cada 10. Passou de 50 e inferior de 70, você renova a cada 5. Você passou de 70, você renova a cada 3. Não sabia dessa? Anote, beleza? Então vamos lá. 5, 5 anos a partir dos 45 anos? Não é. De 3 em 3 anos até completar 60 anos? Não, até 70 seria, né? Acima de 70. Não é. De 5 em 5 anos até completar 50 anos? Não. De 10 em 10. Elimina. De 5 em 5 anos após completar 50 anos? Exatamente. Estou chegando lá. Falta 9 anos agora. Já já estou renovando a habilitação de 5 em 5. Espero estar aqui com vocês ainda, né? Daqui 9, 10 anos aí. Então, a cada 5 anos para os condutores acima de 50 anos de idade e inferior a 70. Respondeu a D? Bora para a nossa última questão. O veículo A circula a 90 km por hora. E o veículo B circula a 70 km por hora. Considerando que ambos circulam em uma via arterial, quem está desrespeitando a velocidade máxima permitida? Alternativa A, nenhum dos dois. B, os dois. C, o veículo A ou D, o veículo B. Essa daqui eu fiz um shorts aqui no canal, um vídeo bem curtinho falando dessa semana, tá? Então, se você não é inscrito no canal, pô, se inscreve aí que você não perde esses vídeos. E não esquece, se eu te ajudei até aqui, deixa um likezinho maroto aqui para o Rafão, vai? Vamos lá, o que você tem que analisar aqui? O veículo A está quanto? 90. O veículo B está quanto? 70. Fechou. Qual o tipo de via? Arterial. Qual que é a velocidade máxima permitida da via arterial? Se você souber, você já tem a resposta na ponta da sua língua. Rafão, arterial é 60. Então, quem está desrespeitando a velocidade? O A ou o B? Os dois, porque os dois estão acima de 60 por hora. Se você colocou a alternativa B, os dois, muito bem. E agora, você acertou 16? Não, professor, acertei 17. Melhor ainda. 18, 19? Acertou tudo? Meus parabéns. Rafão, acertei 14. Está dentro dos 70%. Agora, o que eu peço? Ah, eu não acertei, eu acertei 10. Às vezes você acaba não me comentando aqui. Mas se você acertou 10 ou abaixo disso, segue firme. Não para, não desanime. Na repetição, você fica bom e você vai conseguir sua aprovação no exame teórico do DETRAN. Eu tenho certeza disso. Só não para, não para. Continua maratonando aqui no canal que você vai ver. Você vai ter muita coisa aqui para estudar junto comigo. Você vai tirar muita dúvida aqui no canal. E se você estiver indo fazer sua prova, pede sabedoria para Deus para você lembrar de todo o conteúdo. Você se acalmar na hora da prova. O nervosismo, ele nos atrapalha. E você pedindo sabedoria para Deus, você vai ver que vai dar tudo certo. Vai lá. Faz uma boa prova. E volta aqui no canal para você me contar quantas questões você acertou. Rafão, acertei tantas. Passei todo o estado tal. Bora compartilhar esse depoimento. Porque você vai me ajudar a motivar outras pessoas que estão sentindo dificuldade. E minha missão é essa aqui. Te ajudar. E ajudar o próximo. Volto aqui para essas pessoas saberem que dá certo também. Tá bom? Vai lá. Faz uma boa prova. Porque você sabe. Sorte é para quem não estuda. Você está criando sua sorte aqui estudando. Grande abraço do Rafão. Te vejo amanhã na live. Se inscreve aí para receber a notificação. Tamo junto. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.